Fala aí galera, quer ajudar o canal a crescer e chegar a 10 mil inscritos o quanto mais rápido aí? Não esquece de deixar seu like caso você goste do vídeo, isso ajuda muito a divulgação E também se você é novo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação E é isso aí galera, valeu, tamo junto e é nóis! Chola garosa galera, é hoje que essa série acaba mano, não tô aguentando mais jogar ranqueada, você tá é louco Bora pegar esse ranque 1 pelo amor de Deus, ajuda aí Tô doido pra parar com essas ranqueadas aí, porque cruz credo Vamos pegar esse ranque 1 aí, vamos que vamos É agora ou nunca hein, daquele jeito hein E o mapa que mais cai pra mim na ranqueada é Destination mano, Destination e Pirâmide Nunca joguei, teve uns mapas aí que eu nunca joguei ranqueada aí ó Eu já joguei sim, mas foi uma vez, Breeds, Factory, esses mapas aí foi Uma vez, poucas vezes mesmo Ai carai, puta merda mano Vou me foder nesse trem aqui véi ó, setar, Kalik Sniper Me ajuda aí galera, vai dar tudo certo no final, relaxa Vamo ver nosso acrobista aí, tentando subir Aí ó, ressortóis, ressortóis Vou dar granada lá no fundo, que eu sei que vai ter um lá hein Tem no meio esquerdo aqui em cima Puta merda, VCS Kalik Ajuda aí galera, vamo lá Vai dar tudo certo, não é possível, aguento mais aí Pelo amor de deus aí Vai que é a sua mano Perdemos a rodada, o inimigo eliminou nossa equipe Sobe o médico comigo pô, deixa eu pescar que a gente entra bom Vamo lá, deixa eu pegar esses Tomara que esses arrombados não tem gente de titã né mano, acho difícil mas Tomara que não, vamo lá Vou chegar lá antes dele Ô, o Robeck é difícil mano, como é que eu vou chegar lá antes dele Vamo aí Ai cara, ele errei velho Nossa, é difícil demais, se errar já era Vai morrer o médico ainda, se pá, quer ver Acaba a bala dessa porra aí Não acaba a bala mano Que merda Boa, boa garoto Isso Boa time Carrega eu Ai cara, ai Olha lá, olha lá, titã dos infernos Nossa, o enche tá aqui do lado Eu vou sofrer nessa aqui mano Ô sofrência Eu ajudo o cara lá mano Perde esse round não, tô na direita Calma, calma, espera Não Não O inimigo eliminou a nossa equipe Calma, velho Prepare a bomba Início da rodada Pô mano, tem que matar esses caras, velho Bomba adquirida Se eu não matar esses caras aí, nós tá na merda Vou cravar aqui agora, vai, moda o árvore Inimie seus pau no cu Basta essa porra aí Não, não Não, não Deu aí, deu Pô Bomba plantada Caralho Vou cair na atividade, hein O meu quer ganhar, mano Tô nem aí Vou cravar aqui mesmo Parece arrombado Ah, vai se fuder, mano Desisto Não é hoje não, mano Terrando tudo O tiro, cara Meu Deus do céu, velho Entrou o bombe já Boa time Boa time Vamos lá, time Não Ah, feio Amor de Deus Você é no seu cu, Saúdus aí, ô Filha da puta Vai, é sua, velho É sua, velho Boa, velho Ae, te amo, cara Carrega, eu aí Tô passando mal com esses caras Meu Deus do céu Eu vou chorar, velho Dá pra ir, caralho Terrando o tiro tudo Já Tô em choque, mano Você é louco Esses caras aí Clica mais que o Silvão, mano Os caras foram pra dois Vamos pra dois Puta merda Sem médico, rapaziada Faz comigo não, velho Vamos ganhar esse trem aí, velho Vem cá, ô Filha da puta Toma que você esteja nesse grip aí Que eu vou te socar Cara, ele tá lá atrás, mano Pera aí, deixa eu não surprego aqui Boa, galera E FVSS no cu de ser arrombado aí É nóis, é nóis Chupa, caralho Não, ruxa não, caralho Mano, uma ganadinha lá, marota Daquele jeito lá, ó Pô Ô, desgraça, hein Crava Ah, mano, tem um tiro cravado, velho Eu tô... Estou psicologicamente afetado Com essas armas aí Não, tem problema não Vai dar tudo certo 15 segundos Vai, Clay Estoura a buceta Vambora, vambora Tem que matar o engine, hein Boa Vem cá, urso Agora eu vou te estrupar Se eu arrombado Isso Também vou dar É Reclamar, nóis, dá de novo Início da rodada Bomba adquirida Mano, não tô aguentando mais Craiole no meu pé SS Caralho com o sniper Tô chorando Dois pra acabar Isso tem Logo eu vou voltar pro meu CFzinho OpenCoop 2.0 Botar aquela Boa, time Bomba derrubada Bomba adquirida Caralho, tem mais um bombe É só onde será Em cima Toma Ah, eu acertei, mano Certeza, velho Esse cara tá tipo Aí, tampou, velho Certeza absoluta Que acertei esse tiro, velho Volta a bomba lá, caralho Vai, toma no natal aí Pra você Aí, ó Pesquei um lá, hein Ai, cara Ah, não Esse cara é meu, velho Vou rebentar ele Vem Vem, safado Toma Toma I believe it É agora Pra acabar Pra fechar o caixão Fechar com chave de ouro Passou um Passou um Deixa eu avisar o time aqui, né Porque aqui nós é team play Dropou lá Daquela granadinha lá Ó o cara aqui, ó Caralho Demorei um ano pra matar ele Mas tá bom Morreu, tá bom Mano Mano, eu tô em choque Desse Tá aqui, ó Tô em choque Desse cara, velho Na moral Metar uma Clepiroca Aqui E vambora Deixa eu vir Deixa eu vir, moço Vem Eu vou ruxar nesses caras Nem fudendo Quer ver Eu quero pegar uma arma Monstra aqui também Bomba tá aqui Cadê? Eu quero uma VSS Não tem não É nóis Vamos rebentar Esse uso agora, vem Vai morrer Ah, Clei mesmo Uma pirocada Ficar bem longe dele Pra não ter erro Pegar essa setar Pelona aqui Tem duas Tem Clei lá Vê esse cara Tá de anti-clay, velho Vamo lá, galera Início da rodada Vamo ver, vamo ver Olha, mano Eu acho que eu tô errando Tô com um reflexo de pomba Tá ligado? O cara passa Daquele delay mental Eu atiro Tá, urso Pior que na última Eu mal mitei, velho Na última Filha da puta Eu vou te rebentar ainda Relaxa Chama no réis aí Méticonto Méticonto lá nas costas Aí Méticonto Rebenta Ressar não, galera Vai ter que ir, né Ressando aí, ó Falar pros caras Sniper Cima E os outros Baixo Até o digital O cara já matou Boa, garoto Você é o rei dos mitos, caralho Só vamo Descendo os locais de instalação da bomba Rebentar esses caras agora, hein Agora é meu round Pra finalizar Regaçando Aquele rush de leves Tá ali Ai, caralho Tô com medo, clã Estou com medo Daquela recuada de leves também Mete aquela clay de leves Toma, filha da puta Ó, ganadinha Que natal, hein A natalina, hein Leva aí Faz ele vir pra cá Faz ele vir pra cá Acho que vai ter costas Ah, velho É o estilo que eu tô errando, mano Não é possível Ai, caralho Uh, chupa Ai, tomei Errei o tiro Tô errando tudo, mano Taca a lança granada nele, mano Vamos falar pra ele Taca a lança granada também Vai embora Rebenta É, acabou a bala dele Vamos lá Tamo na vantagem Temos dois rounds ainda Pra fechar o caixão, hein Fechar os caras e encostar não, velho Passar aqui vai tomar agora, hein Eu não sei se é um, se é dois Mas mal cara ali, não sei não Acho que é um, dois quer dizer, quer ver? É dois, o Ryan levou lá na dois Ai, meu Deus, levaram ele Será que tá em cima esse arrombado? Eu não sei onde ele... Ai, cara, ele tá em cima, velho. Filha da puta do cacete. Até a Klee aqui. Não, nem tenta ressar não, cara. Esse cara vai morrer ressando. Nossa, cara. Mano, não tô aguentando isso, velho. Isso é louco. Não tô perdendo, não, time. Me ajuda eu aí. Oh. O que eu tô fazendo, mano? Sobe comigo aqui, velho. Sobe aqui, médico. Mano, na moral, é o que eu tô assim, meio assim, que eu não tô aguentando mais jogar assim de ranqueada mesmo, velho. É muito... Muito escrota, Krayol, é... Essas armas escrotas aí, velho. É complicado. Tô doido pra... Porque eu comecei a série, né, mano? E tem que acabar, velho. E também tem isso que seu tiro não te ajuda, velho. Deixa, deixa eu explantar. Pode deixar. Vou ficar aqui em cima cravado como uma snarvore. Ó, já dropou a bomba aqui, mano. Ó, tem um ali na direita, hein. Aí, ó. Titano não tá com a GS não, né, ó, roubado. Vamo aí, ó. Pra finalizar. Vamo lá. Agora fecha o caixão aí, rapaziada. Opa, caralho. Por favor, acaba. Por favor. Rank 1. Caralho, mano. Vamo lá. Ai, caralho. Ó, joguei mal demais. Retiro pra caralho, mas... Foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Aleluia. Ah, não, mano. Eu não vou... Tá bom já. Eu não vou jogar esse resto aqui não. Tá ótimo. Tá ótimo.